Achavam que tinha havido um golpe de Estado, não é? Com o Miguel, comigo e com o Carlos. Tínhamos feito um golpe de Estado, que depois o Brás deitou abaixo e tinha despedido o Miguel. Pois é, descobrimos agora. Miguel não foi despedido. Miguel aliou-se, foi ao patrão. Foi de férias pagas pelo patrão. E o patrão avalou também, deixou-nos aqui. Classe operária, a ter que levar este programa para a frente, enquanto eles gozam a boa vida, não é, Carlos? É verdade, os falsos aparecem. A verdade, a vir ao de cima, com o azeite, isto... É, é, é. It's Alan Shearer, that's the way to finish it! Oh, Jardim e o gol do Porto! É o gol do Porto no Estado da Luz! Galatele, Aguero! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de golos, um projeto de Brás Ascensão. Ah, viste, ao ponto que chegámos, somos só nós, somos verdadeiros. Classe operária aqui, a levar isto. Há bando de camarada! É mesmo, disse-me que o Dabrilo está perto. Mas pronto, enquanto eles não regressam, vamos nós aqui fazer o risca-los. Ouvi dizer que viste os jogos todos, portanto, vais falar dos jogos todos as Champions, não é? Calma, calma, aqui não dá para tudo, o tempo não dá para tudo, a vontade não falta, mas... Eu aqui às de estar-te um bocadinho, não, vá, a gente dividiu aqui... É assim, se fosse madrugada, eu substituía um jogo da Luz dos Campeões para um jogo da Libertadores, e isso era capaz de fazer, mas... Não, calma. Não, a gente dividiu aqui isto muito bem, mas vamos, antes de passar às análises, pedir aqui o vosso like, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, e comentem, comentem também, deixem aqui comentários. A gente responde. É isso mesmo, a tudo. E agora vamos passar então à análise, começamos pelos jogos de terça, não é, Carlos? Tu viste o Arsenal do Air, não é? Sim, o Arsenal do Air, não é? Achas que era o resultado que tu esperavas? Não de todo, sou-te sincero, esperava um Arsenal, folgadinho não, esperava um Arsenal melhor, em relação ao Bayern, porque o Bayern é aquilo que estamos a ver, esta época, mas, em compensação, o Bayern já tem o campeonato perdido, e equilibrou ali a coisa, quero apostar as fichas todas na Liga dos Campeões. O 2-2, surpreendeu-me, ainda para mais porque o Arsenal houve ali uma altura que foi superior, o Bayern equilibrou, e a parte final, se o Saka não decide acabar um penalti e tentar fazer melhor, podia ter levado a eliminatória para a Alemanha no 3-2. Mas foi um resultado, digamos, justo para os dois. Apesar de ter gostado mais do Arsenal, acho que o Bayern conseguiu equilibrar a... Vou-te fazer aqui uma perguntinha meio matreira. O que é que tu achaste daquela... Que na analogia do Tuchel, ele deveria ter sido dado penalti, o árbitro diz que não vai assinalar um penalti daqueles infantis, numa competição tão grande como a Champions, o que é que tu achas daquela... daquele momento ali na área? É assim, eu por acaso pensei nisso, eu já estava a preparar-me para o cara, a Ruta vai com aquela fisgada. Olha, eu vou dar um exemplo muito particular. Se isto fosse cá em Portugal, no nosso Tugão, vamos supor que aquilo era um Porto-Beifica, aquilo era do lado do Beifica a acontecer. Era polémica para a semana toda, e uma pessoa ficar naquela... O árbitro é que não quis, foi má-fé e tudo mais, e não sei o quê. E acredito que fosse má-fé. Ali eu acho que ele também foi um pouco na má-fé, não quis... Bah, não foi beneficiar o Arsenal, mas também não foi prejudicar o Bayern, ele quis... Não quis ligar, não quis passar, dar muito, muito... Dar cartão àquilo, aliás. Pois, a justificação dele é que é um lance infantil demais, mas a questão é, tu pensas, se é sintoma infantil, não devia realmente acontecer a competição destas. Por isso, se ele marcasse ali aquela... Não, não seria penalti, ele seria... Foi na área, foi na área, que aquilo acontecesse. Foi na área. Não, não, fiquei agora na dúvida se seria livre indireto, mas não, ele agarra a bola, certo? Ele agarra com a mão, o árbitro pita, o guarda-redes passa a bola ao Gabriel, show, Martinelli. Não, 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 foi o... Foi o central. Foi o central, eu não vi o jogo, só vi essa parte, portanto... Eu vi, mas agora não me estou a lembrar que eu fiquei à toa com aquele lance. Ele para a rola com a mão e depois volta a devolver ao Caia. Exatamente, seria o penalti, não era livre indireto, é penalti, exatamente. Apai, ele fez bem, mas também se marcasse não era o fim do mundo, porque a este nível não podes ter aqueles escoios, aquelas criancices, aquilo não é o futebol que jogas ali no campo da esquina. Exato, isto não é os treitais. Exatamente, exatamente. Então, e perspectivas para a segunda mão? Agora o Arsenal vai ter que ir a um campo, normalmente até difícil. É assim, eu queria deixar aqui uma nota. Da parte do Arsenal, gostei muito da entrada do Gabriel Jesus, porque para mim, aquele segundo golo é muito do Gabriel Jesus. É muito do Gabriel Jesus. É ele que cria o lance todo. O Troçar só teve que encostar. O Saka fez mais um grande jogo. Portanto, o segundo golo veio tanto do banco, porque o Troçar também veio do banco. Exatamente, exatamente. Foi tudo criado a partir do banco. Agora, do lado do Bayern, gostei muito do Sané. O Sané está numa forma do Caracas, continua, e eu acho que vai ser a figura decisiva na Alemanha, agora para a segunda mão. E eu penso que o Arsenal vai se ver um bocado lixado na Alemanha para passar o Bayern. E eu acho que não vai conseguir passar. Creio que o ambiente na Alemanha e o Bayern já com o campeonato perdido, vai apostar tudo. Vai carregar e vai usar a casa como trouxe. Sim, se tudo se encaminhar como está, o Bayern já entra em campo na próxima mão, sendo oficialmente o derrotado, em termos de campeonato. Porque, em princípio, se tudo for bem, matematicamente o Leverkusen é campeão já este domingo. É verdade. Eu acho que vai ser a força, vai ser mais uma motivação, sabendo que o campeonato já foi. Segundo, terceiro lugar. Agora é lutar para o terceiro lugar, vai ser lugar também na Liga dos Campeões. É apostar as fiestas todas na Liga dos Campeões e eu acho que vai ser vencedor sobre o Arsenal. Pronto. E tens mais alguma coisa sobre este jogo? Não, não. Foi um ambiente fervoroso do Arsenal. Foi engraçado de ver. Foi um bonito jogo. Foi um bonito jogo. O que, basicamente, ao longo desta análise, vamos perceber que foram todos. Se há pessoas que não gostam de futebol, esta era a semana para perceberem a magia que há no futebol. Porque qualquer jogo que tenha dado foi incrível. E já que estamos a falar, então, de jogos incríveis, saltamos, então, para o outro, que decorreu na terça-feira, não é? No Bernabéu. O City foi lá. Eu tinha apostado as fichas no empate, por acaso, no Bernabéu. Achei mesmo que ia haver empate ali, não a três bolas, mas achei que ia haver empate e que, se calhar, o City ia depois, espero eu, conquistar, então, a provavelmente em casa. Vamos ver essa parte, pronto. Fica para a próxima semana para descobrirmos. Mas foi um jogo de nervos. Um jogo com qualidade. Para mim, o Gorillis começa logo a cumprir a função dele, porque havia uma data de jogadores à bica, para a segunda mão. E logo ao primeiro minuto de jogo, o Gorillis só por falta do Chomani. Portanto, um dos jogadores que estava à bica acaba mesmo, logo no primeiro minuto de jogo, a levar o cartão que o impede de jogar a segunda mão. Infelizmente, ele não conseguiu fazer isso com mais nenhum dos jogadores, mas pronto, olha, pelo menos um já se descartou. Um já está. Daí veio o livro do Bernardo. Olha, para variar entre aspas, acho que há aqui malta que se lembra, se calhar se estão atentos àquele livro que o Bernardo bateu há um mês, dois, que a boliza era para a frente, ele gestou para a direita, o que é que foi? Ele foi embora. Pá, este é completamente a forma de ele se redimir desse livro caótico. Marcou de livro direto, um livro que acho que engana ali um bocado também o guarda-redes pela forma como foi batido e tudo. Completamente. Completamente. Ele nunca pensava que o Bernardo Silva fosse bater uma bola. Fosse fazer aquilo. Direto, direto, direto. Ele dava ar de que ele ia cruzar para algum colega ou isso e ele simplesmente faz aquilo e Casteiro passa. Um jogador normal iria sentar para a área. Um jogador normal iria sentar para a área. Aquilo. É nestes detalhes que vemos como o cérebro do Bernardo no futebol é... Pá, é incrível. Ele vê coisas, ele percebe o jogo de uma maneira, tem uma leitura de jogo que lhe permite fazer estas coisas que se calhar lá está. Como tu dizes, outro jogador normalmente iria simplesmente cruzar para a área, procurar outro colega. 90% dos jogadores iria cruzar para a área. Nenhum ali iria tentar... Tanto é nisso que tu vejas a qualidade que o Bernardo tem. Sim, sim. Pronto. E lá está, foi um jogo tão louco que em 15 minutos tivemos City na frente, Real a empatar, Real depois a marcar. Os primeiros dois golos do Real são... caóticos em termos de... do que o City fez. O primeiro... o primeiro podia ter sido o primeiro golo do Kamavinga na Champions e acaba a final por ser atribuído ao Rubén Dias como autogol porque desvia nele. O segundo, o Vini faz uma leitura também muito boa à forma como procurar a desmarcação do Rodrigo e o Rodrigo faz do Akanji o que quer naquele momento e depois ainda me faz aquilo com uma tranquilidade que uma pessoa está em casa a ver aquilo e pensa, mas como? como é que aquilo passa tão devagar ao lado do Ortega? Vai devagarinho para a baliza? O que aconteceu? O Real Madrid estava a jogar em velocidade máxima e o City em câmara lenta naquele momento? Estou ali um momento completamente desfasado de velocidades entre as duas equipas. Eu como Citizen fiquei um bocado lixada aí e depois comecei a pensar, não é? Epá, fogo, então o Rodri está em campo. Não me digas que é o Real Madrid que vai acabar com a regra de Rodri em campo o City não perde. Porque o Rodri em campo o City já nem sei quantos jogos são já acho que já foi estabelecido um recorde pelo menos até na Premier League foi o Rodri em campo o City empata ou ganha perder não perde. E eu a pensar fogo não é no Bernabéu para que vamos estragar isto. Não pode ser. E pronto. Vá que não foi. Não foi. O Foden... Depois aqui temos dois golos seguidos. Os dois golos que o City faz são espetaculares. Fora da área. Sem defeitos. O golo do Foden foi... O Foden está numa forma excelente. Era isso que eu ia acrescentar. O Foden é... Está... Está... Está onilostratofésico. Eu vou dizer uma coisa agora que se calhar para algumas pessoas vai ser polémica mas eu acho que não. Acho que não é polémica. O Alan e o Foden não jogam na mesma posição obviamente. Cada um tem as suas funções. Mas se agora me disserse assim só podes escolher um. Só podes mesmo ter um. É pá, era o Foden. Completamente. Era o Foden porque repara o Alan esteve desaparecido desse jogo. Do outro lado a Estrela que eles também têm o Bellingham também teve desaparecido. Tudo bem que o Real tem mais estrelas à volta das quais o jogo passa. O Vini e não sei o que. E esses passou realmente o jogo por eles. Mas lá está o Bellingham do lado do Real Madrid esteve desaparecido. O Alan foi completamente anulado. Na segunda parte já começou a aparecer e a fazer até... Pronto. Mas pequenas aparições aqui e lá e a mostrar a presença no jogo. Mas realmente o jogo não passou por ele. E pronto. Lá está. O golo do Foden foi brilhante. Depois vem o Vartiol assistido pelo Gorillis. e volta a fazer também um que tu começas a pensar mas que é isto? Valbujardas? É todos assim. Não há golos feios neste jogo. Não há golos feios. E pronto. E depois para mim estava ótimo assim. Mas por outro lado eu tinha achado que era o empate e olha vai o Real e deu a sujeitinha. O Real não morre. O Real não morre. Não. O Real é aquela regra que nós já dissemos. Garantes que o mataste ou ele volta à vida. E o golo do Valverde? Pá. Não posso... Não. Não posso. O que é que eu vou dizer daquilo? De primeira o Vini vem do outro lado da área cruza para a direita ou o Valverde simplesmente primeiro a mandar aquilo para o fundo da baliza. Não. Aquilo foi brilhante de todas as formas. Foi um golo espetacular. Mesmo lá está. É aqueles golos que até o adversário fica uou. Admira. Admira. Claro. É... Foi uma oportunidade incrível. Tipo chegares aos Galácticos é muito difícil. Os Galácticos serão sempre os Galácticos. Agora aquela fornada que o Real Madrid tem lá. E se for para lá o Mbappi é um caso de estudo. E eles ainda têm o Hendrik também para vir do Brasil. Do Brasil. Do Palmeiras. Tipo aquela equipa é o Rodrigo que está numa forma do caraça. O Vini é o que nós já sabemos. O Valverde é um jogador fundamental naquela equipa. E tu estás a falar só dos jovens porque tu tens o Toni Kroos que continua numa forma... Eu já nem meto essa malta para trás. Já nem meto isso. Eu só estou a falar daquele pessoal do Bellingham. O que é que tu queres mais? É uma equipa que são moços que dão gosto de ver. Estás a ver? É, é verdade. E agora estava aqui só para voltar um bocadinho atrás. Pediste-me um termo comparativo. Mas se fores a ver este ano este ano o Foden eu fui embora eu não sabia mas tinha uma vaga ideia o Foden tem quase tantos golos que tem o Allen. Sim, sim. O Foden este ano não é um avançado. É um jogador que cria é um jogador que marca é um jogador que dá a marcar é um jogador fundamental neste equipe. Foden ainda há uma semana marcou Ed Tri que foi ele que selou ali também a vitória. Se me forem a dizer quem é o melhor jogador da época deste City não é de longe mas para mim é o Foden sem sombra do seu vídeo o que o Foden está a fazer este ano é mostrar e estou muito curioso para ver o que é que ele vai fazer no europeu muito curioso muito curioso o que é que a Inglaterra fala. Assim, depois aí tens aquele detalhe que acaba por pesar um bocado que é pena o europeu tens o selecionador que é o Saltgate portanto a magia dele em campo vai acontecer agora vamos ver o que é que o Saltgate planeia para a equipa toda para ver como é que o jogo vai fluir e tudo não sei que eles façam um mutinho qualquer e o jogo é assim nós queremos que seja assim não, agora já não dá é muito em cima não dá para sair ao Outgate não dá para ser ao Outgate senão não dá para sair ao Outgate não dá agora mas não vale a pena mesmo que o Saltgate queira estragar aquilo o foda não deixa não deixa é demasiado bom jogador para isso ele está mesmo brilhante é verdade é verdade pronto posto isto não tenho assim mais nada para dizer achas que o City passa na volta? eu quero acreditar mesmo que no Iteado pode ser puxado é só muito equilibrado olha vou aqui atirar à toa vai ficar 2-1 e isto pode envelhecer muito a mal sim mas mas é assim eu acho lá está eu tinha mesmo achado que a primeira mão ia dar empate ainda hoje estávamos a falar no trabalho disso porque temos lá a AP em que metemos os resultados e não sei o que aí eu meti empate e eles ficaram a sério eu meteste empate eu sempre achei que a primeira mão ia ser empate e depois a segunda resolve-se no Iteado o resultado pá é o que é eu acho que o City real lá está são equipas muito equilibradas somos atualmente as duas melhores equipas da competição tanto que na altura eu tinha dito que se o Real e o City não calhassem no caminho uma da outra neste último sorteio afinal seria de esperar City e Real pronto entretanto a UEFA estragou-me essa ideia mas pronto também olha é melhor para o coração de toda a gente mas pronto é isso acho que quero acreditar que o City passa espero mesmo que sim mas pronto para a semana vemos o que é que acontece e falamos sobre isso e só para terminar o Ancelotti bateu um recorde na terça-feira como jogador o gajo jogador o Ancelotti como jogador era como treinador com mais jogos na Liga dos Campeões 200 jogos sim senhor 4 títulos Milan em 2003 200 jogos 4 títulos 2003-2007 com o Milan 2014-2022 com o Real Madrid portanto 200 jogos a levantar a sobrancelha porque foi o que ele fez a seguir ao golo do Bernardo levantou logo aquela sobrancelha e o Barcelona olha o Barcelona o Barcelona já vem a seguir o Real o Real começou a mexer-se bem passando então aos jogos de quarta-feira tu viste o Athletic Dortmund que eu vou só dizer que não era o que eu esperava epá tu lembras-te quando um quando um certo indivíduo num jogo contra o Inter disse ah o Inter o Inter é aqui vai passar sem qualquer dificuldade e na semana a seguir o ataque com o Madrid faz um jogo do Caraças faz um jogo do Caraças e elimina muito bem o Inter epá eu espero bem que dessa vez não aconteça o contrário ou seja o ataque com o Madrid fez um jogo epá eu fico a olhar ao Simeone onde é que andaste escondido durante tanto tempo deu gosto não foi aquele Simeone defensivo Simeone pressionar alto Simeone querer jogar Simeone querer e a usar aquilo que tem de bom naquela equipa que são jogadores rápidos e técnicos o Crisman completamente numa forma do Caraças o Depal sem palavras porque é que o Atlético não joga sempre assim já parece o Sérgio Conceição que nós conhecemos porque é que é teimoso estão aquelas velhas questões e eu não quero envelhecer agora mas o Atlético é jogar assim tem capacidade para a semana arrumar o Dortmund e ir à final porque o Atlético Madrid está com uma moral muito grande está a jogar muito bem gosto desse Atlético assim esse Atlético está a gosto e esse mesmo não dá gosto agora se é para durar não sei mas o 2-1 apesar de que no fim o Atlético Madrid teve ali uma sorte que o Dortmund manda ali duas bujardas aos postes aquilo foi para tremer mas o Dortmund também só apareceu na segunda parte com a entrada do Brandt e do Haller porque até ver o Dortmund passou muito ao lado do jogo apesar de sair da vivo da primeira mão mas o Atlético Madrid é muito melhor que o Dortmund muito melhor que o Dortmund vamos ver o que acontece agora em Dortmund mas o Atlético Madrid foi lá jogar assim tem todas as possibilidades de sair lá com a eliminatória ganha eu na altura das previsões tinha atirado que era o Dortmund a passar mas na altura tinha dito que o Dortmund ia ter dificuldades no vanda metropolitano houve uma parte que eu acertei pelo menos já portanto agora olha vamos ver e é sempre engraçado tipo o Samuel Lino ainda há pouco tempo andava a jogar aí no Gil Vicente do nosso Tugão e marcando ali os campeões são aquelas coisas muito engraçadas muito bom diria impensáveis mas é engraçado é engraçado ver ver jogadores a dar esses saltos diretamente assim de equipas que nós não pensávamos que ah vai lá só fazer banco mas não muito muito bom ver o Samuel Lino o Samuel Lino dá-se muito bem naquele sistema naquela equipa e gostei 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 mais alguma coisa a acrescentar desse jogo? não gostei do Atlético nunca pensei ver a Zer isso mas gostei de ver o Atlético é que realmente falaste para aí 5 minutos e nem sequer falaste do Atlético estar à defesa portanto mostra que o Atlético jogou mesmo de uma forma interessante foi diferente completamente diferente a pressionarem a correrem não era ficar atrás à espera que chova gostei gostei mesmo deixa-te a pensar o que é que poderia ser a época deles jogassem sempre assim não é? a época e as outras épocas e conhecemos a história do Simeónio e o Atlético é verdade recursos não faltam é verdade também mas associativa também não tem museia parece ser museia mas pronto é a velha questão não vale a pena bem vamos passar a terras francesas onde eu diria que aconteceu talvez é bem pensado o resultado mais surpreendente o Rafinha olha o Rafinha também andou aqui na nossa liga Vitória Sporting depois foi para o Leeds e daí bomba é sim quando eles são bons eles vão alto é verdade o que é que há para dizer deste jogo eu sei lá menino olha o Rafinha lá está é o que eu começo por falar é do Rafinha ele marcou dois podia ter marcado mais notava-se que ali ali com a sede para o Poetri com o homem ameaçou antes de marcar depois de marcar os dois que fez ainda tentou outra vez pronto depois é que vou ser substituído mas pronto do lado do PSG eu tenho de destacar um português não é Vitinha nem vale a pena o Vitinha não errou nenhum dos passos que fez 82 passos todos certinhos é de um jogador que faz ali uma excelente ligação no meio campo por outro lado temos ali uma situação meio duvidosa que é ele levou o amarelo e continuou a ser brutinho houve ali uma altura que as faltas que ele fez se calhar não depois é isso não fez gestos ao árbitro por isso é que não foi expulso porque gosto muito do Vitinha até porque lá está é o carinho portista admiro mesmo o jogo que ele fez ontem mas fica aquela coisa se com outros critérios de arbitragem o Vitinha tinha acabado o jogo pois não sei no entanto se tivesse que escolher um homem do jogo do lado PSG o Vitinha que eu escolhia porque mais uma vez a estrela da equipa como já referimos no Allen e no Bellingham aqui também desapareceu Mbappé ninguém o viu ninguém sabe onde é que ele estava mas disso apareceu o caro colega de Aldembele que digamos que caiu mal a todos os culers porque é um jogador que custou muito dinheiro ao Barcelona passou a vida lesionado a equipa passou a vida a apoiá-lo os jogadores várias vezes a entrar em campo com camisolas com o nome dele a mostrar o apoio a desejar a recuperação dele o Xavi chega ao clube e deposita a fé nele tenta reabilitar trazê-lo outra vez à glória e tudo e o agradecimento dele depois é ir embora assim para o PSG e onde tem marca e pá e o golo o golo muito bem feito e em termos de jogador de futebol profissional é isso que ele tem que fazer está a jogar pelo PSG tem que marcar golo ok agora a forma como se celebrou acho que foi um balde de água fria para todos os adeptos culés que tanto apreciaram por ele ao longo destes anos eu quero crer que o festejo foi mais pela jogada pela finalização em si da satisfação que deu o lance do que uma possível provocação não quero crer mas cai mal cai isso cai mal caiu mal foi muito falado em canais espanhóis e tudo é lá está cai mal é complicado de avaliar aqui isto mas pronto voltando aqui ao jogo o Rafinha o primeiro golo vem de um lance que acaba por ser sorte e bom posicionamento também porque a bola ia para o Levanowski a donar uma sai da baliza para interceptar essa bola que acho que é o Levanowski e com isso a bola depois chove ali para o Rafinha e o Rafinha trata de a meter lá dentro eu logo aí comecei a ficar surpreendida porque lá está eu achava vou ser mesmo honesta eu achei o Barcelona vai aqui para levar na boca não é para ser a equipa que vai abrir o marcador em Paris de todo não era mesmo isso que me passava pela cabeça nisto depois vem então o golo do empate do Dembélé que lá está foi um golo que não muito bem colocado a vez a forma como o Ter Stegen se movimenta aquilo não dava não havia além nada é que ele pudesse fazer depois o Vitinha lá está assim como esteve muito presente no jogo em termos de construção e tudo também foi o autor do golo que meteu o PSG em vantagem e a partir daí vou-te já dizer eu comecei eu perdi perdi qualquer efeito agora aquela equipa e aqui acho que é o detalhe o Barcelona não perdeu a cabeça e o Barcelona caótico que temos conhecido ao longo dos últimos anos é uma equipa que normalmente perde a cabeça muito depressa não perderam não perderam a cabeça foi havia ali qualquer coisa diferente por alguma razão ontem havia alguma coisa diferente naquela equipa e ainda bem para mim opa continuem assim não perderam a cabeça olha o Ronaldo Araújo que lomem ontem deixou a vida também ali em campo houve eu agora já não me lembro nem que altura do jogo o que é que foi mas foi um momento em que o PSG realmente podia ter marcado ele faz um corte mesmo ali já dentro da área daqueles que tu até sustens a respiração com medo que ele faça a asneira e provoca o penalti ou isso ele faz um corte limpo de carrinho e salva ali a situação toda foi mesmo um bom jogo dele isso acaba por transmitir confiança à equipa sim a equipa toda estava muito confiante eu cá atrás resolvo resolvam vocês aí na frente isso transmite o Kubarzi é um miúdo incrível aquele miúdo tem tudo para no futuro ser considerado um dos melhores jogadores na posição dele eu acho que sim não sei se viste aquela curiosidade daqui a uns meses o Kubarzi jogou contra pelos júniors o Barcelona sim perdeu contra o Porto contra o Porto e neste momento está na equipa principal enquanto que os nossos miúdos que tiveram essa vitória de 4-0 continuam por lá sem ser dada uma oportunidade de brilhar porque é muito aqui tens muito o espírito de ai são miúdos não vale a pena já o Xavi o Xavi é um jogador que os faz subir e acabou e jogam todos se tem qualidade porque não é isso eu acho que se tem lá está tem qualidade e lá está ok atenção a Lamazia é uma fábrica de talentos a verdade é essa e portanto acho que é meio normal ver os miúdos a subir e a serem realmente aproveitados e ver que tem imensa qualidade mas o Xavi aqui também lá está é muito importante outro treinador podia meio que cortar essas subidas tão precoces na mentalidade alguns mas vê lá não foi não foi uma subida precoce o miúdo é brilhante o miúdo depois jogadores ditos de calibre muito superior ao dele no bolso completamente durante o jogo sim destacou-se mesmo muito os outros golos do Barcelona assim como tu tinhas falado no golo do Arsenal que veio do banco os últimos dois golos ou seja o segundo e o terceiro golo do Barcelona vieram também do banco o Pedri entra aos 61 e aos 62 está a fazer assistência para o Rafinha e não é uma assistência qualquer é um passo teleguiado que aquilo fica na imaginação só de alguns jogadores os jogadores só imaginam fazer aquilo não conseguem há um Barcelona com e outro sem Pedri a verdade é essa o Pedri é um jogador mesmo muito importante na estrutura daquele meio campo na forma como depois tudo flui e depois tens o outro o outro golo que também vem de outro jogador que vem do banco que é o Chris Tensen canto cabeceamento golo e é aqui que tu também vês lá está o Xavi também reduziu a pressão à volta dele a partir do momento que aconteceu que ia embora e se calhar pronto eu continuo a lamentar o facto dele ir embora acho que é a prova de que os mídia intoxicam isto os adeptos também porque isto também vem muito dos adeptos que não têm paciência na ontem Terry Henry se não me engano lá no programa que eles têm em Inglaterra falou disso acho que comparou com o Arteta o Arteta quando chegou ao sinal não lhe correu bem no início mas é preciso há de tempo um treinador para reestruturar a equipe para impor os seus métodos as suas táticas vê-las a funcionar e o Xavi é um treinador de qualidade a mentalidade inglesa é muito diferente da mentalidade espanhola e portuguesa tens um caso muito particular também em Inglaterra que é o Tenaga quantas vezes é que teve na corda vamba e mantém-se ainda está lá e continua tens muito isso em Inglaterra não nos pede ensinamento para o outro há uma certa paciência em Espanha Portugal sim o próprio guardiola na altura que o Xavi anunciou que ia embora acho que foi nessa altura em Inglaterra perguntaram-lhe o que é que ele achava e ele disse mesmo treinar uma equipa espanhola é muito mais difícil que treinar uma inglesa porque é uma pressão diferente cobram-te mais exato cobram-te cobram-te mais e demais é é muito exagerado e lamento mesmo que o Xavi vá embora porque acho que foi das melhores coisas que aconteceu ao Barcelona nos últimos tempos pronto olha é um jogo que lá está o Barcelona conseguiu trazer a vitória de lá foi um jogo que podia ter caído para qualquer um dos lados a verdade é essa e portanto não é um empate mas é quase como os empates que tiveste nos outros jogos está tudo em aberto para a segunda mão sim é uma vantagem muito curta o Barcelona vai jogar dos jogadores que estavam à bica perdeu o Sérgio Roberto e o Chris Tenson vamos ver o que é que o que é que acontece mas é assim foi um Barcelona que realmente ilude todos os todos os seus adeptos porque não era mesmo eu achava que o PS ia realmente cilindrar a equipa e o que eu vi foi um um Barcelona apesar da média de idade ser baixa foi um Barcelona muito adulto muito maduro foi um combate gigante não havia ali o David e o Golias como às vezes falam não é ambos jogaram como gigantes e se calhar também tem o Pedigre Europe eu não sei mas foi um jogo mesmo muito bom daqueles que tu ficavas ali a ver mais tempo sem qualquer problema pronto acho que é isto está tudo em aberto para a semana ninguém pode dizer que está salvo ninguém são quatro jogos que foram completamente intensos completamente loucos e parece-me que promete que na próxima semana seja tudo também assim entende? enquanto é que estão todos em aberto sim equilibrados que isso vê o equilíbrio essa é a beleza que o povo europeu trouxe com a cultura deles e agora queres então ir a uma equipa para terminar para terminar posso sim tivemos aqui o nosso fiscal da Champions quatro joguinhos ainda temos uma equipa portuguesa nas competições europeias o Benfica jogou com Marcelo como é que ele saiu? saiu olha o jogo resume-se muito àquilo que foi depois do pito final os adeptos mesmo com a vitória a subiarem em um plano de estado da luz porque viu-se um Benfica acho que era 2-0 e com uma vontade e até com sim com a vontade e à vontade de conseguir chegar a mais porque o Marcelo vê-se que tem ali muitas de vida é uma equipa muito mediana não é uma equipa temível não quero pôr ao nível do Rangers mas não é atrapalham-se muito falta de confiança tiveram muito espaço porque o Benfica mais uma vez permitiu os espaços o Florentino teve o Florentino aqui para o nosso amigo Brás nada contra o Florentino e nada contra o Brás teve ali um bocado uns furos abaixo nesta partida achei um bocado o Florentino a falhar ali em certos momentos o Marcelo chega ao 2-1 no momento em que o António Silva devia ser mais duro António Silva tem que ser mais duro naqueles momentos meter o pé com mais convicção bem em um europeu ele tem que ser um jogador com mais convicção ele tem qualidade não pode não pode perder não pode desconfiar desconfiar da sua qualidade porque o Abumayang chega ao 2-1 faz o golo do Marcelo num lance aparentemente inofensivo a bola passa por onde não deveria passar e a partir daí o Benfica não temeu mas não vias um público desconfiado o Benfica desconfiado o Roger Smith mais uma vez fica muito naquela de não saber mexer parece que tocar no Di Maria é intocável mas o Di Maria não é intocável se é preciso sacrificar o Di Maria tem que sacrificar o Di Maria para o bem da equipa o Di Maria não é equipa o Benfica é maior que o Di Maria parece que é um adepto mas é o Benfica qualquer clube é maior com os seus jogadores venha para onde vier o Roger Smith não sabe o Marcelo teve espaços para fazer mais mas como eu te digo muito limitados chegaram à luz com muitas lesões com um banco muito reduzido porque se fosse uma equipa mais forte o Benfica saia deste jogo como podia ter saído com o Rangers com outro resultado e no fim os adeptos não gostaram e vê-se que não há ali um bom ambiente entre adeptos não diria equipa os adeptos não estão muito confortáveis com o Roger Smith vamos ver o Marcelo vai receber o Benfica ainda com tudo em aberto mas o Benfica quando vi vai à primeira parte e chegar a 2-0 com tranquilidade eu pensei que o Benfica ia acabar por fazer um 3-0 o Rafa faz um bom jogo o Di Maria estava a fazer um bom jogo mas a partir daí começaram a ficar muito na expectativa muito na retranca muito desconfiados e o Marcelo com um pouco mais de confiança a chegar ao último terço tinha complicado a vida ao Benfica sem sombra de dúvida e o Benfica vai chegar com uma tarefa muito complicada a França não vai ser fácil defender a eliminatória tu tocaste aí na parte do Rafa e encontrei um dado o Rafa com o golo que fez hoje chegou aos 20 golos pelo Benfica nesta época que é um marco que ele já não atingia desde a época 18 a 19 portanto não há nem que vai-se embora aparentemente não há nem que mesmo assim é criticado pelos Benficistas por ser um jogador não sei porque é que criticam tanto o Rafa porque o rapaz às vezes falha como todos falham temos muitos casos esses por aí nós tivemos no caso no caso do Porto tivemos um Marega que falhava 10 e marcava 2 e acabou com números brutais no Porto e me estou a dizer que o Marega é melhor que o Rafa que não é o Marega acabou com números brutais também teve lá há muito tempo por isso mais tempo lhe dá mais ele faz foi uma partida muito boa do Rafa foi o Rafa que aguentou muito ali a manobra ofensiva porque do resto a equipa continua um bocado afastada desligada a época vai acabar e o Schmidt ainda não sabe como consolidar é mesmo essa a palavra consolidar a equipa fortalecer porque o Benfica vê-se que pois vejo uma equipa ganha mesmo assim vejo o débito a subir é porque algo não está bem e tiveste a claca também não é entrar e a sair sim entraram-se cantaram ali está a ser uma época um bocado atípica se a partirmente tens essa atitude da claca acho que podes decretar que houve um total corte entre os adeptos mas não sei se já reparaste e atenção isto não é nada mas estamos a viver tempos atípicos antes era o Sporting que vivia naquele turbilhão sabes antes o Rua na Mourinho agora é o Porto a passar por umas eleições e constantes numa época terrível a todos os níveis competitivos a nível do staff administrativo é tudo administrativos vejo o Benfica também que apesar de ter mudado o presidente ter mudado a estrutura ter gasto milhões no mercado investido ainda se vê que é uma equipa que não está ali forte com ânimo estava a ser um Braga pronto um Braga dentro daquilo que é o Braga o Vitória ali a apertar apertar e apertar o Porto apertar o Braga e quase a bater recorde de pontos na liga tens o Estoril que ainda luta pela está a ser um ano muito ativo mas bom bom nós o Tugão para aquilo que era o nível de qualidade das equipas está muito bom é pena não acompanhar a parte da bancada mas isso aí é conversa para outros dias porque tão anatípico bons para uns mal para outros vamos ver o que é que nos espera o resto da época ao nível de Portugal e das competições e vamos ver o que é que o Benfica nos traz para a próxima semana olha como portugueses vamos esperar que ganhem sim nada contra não é assim olha de certeza que o Sporting e estes também estão a torcer nem que seja para o Benfica continuar e cansar só quero deixar aqui uma isso assim para ele sim mas queria deixar aqui um dado o Sporting é eliminado pela Atalanta que hoje vai a Anfield e ganha 3-0 eu estive a ver um bocado da parte final ganha 3-0 e não ganha mais por uma sorte por uma sorte não por um azar porque o Liverpool daquilo que eu vi está irreconhecível completamente irreconhecível isso já sabes que é a minha a minha veia de eu digo uma coisa e acontece o oposto acontece outra outra o nosso caro colega Miguel veio até ao grupo exatamente com isso na altura de sorteio eu disse o Liverpool limpa isto tudo mas acreditas que eu acredito que o Liverpool é capaz agora ir à Itália e levar aquilo para um prolongamento nem precisas do prolongamento vamos voltar à época em que o Barcelona ganhou 3-0 e depois foi a Anfield e perdeu 4-0 e em que acho que foi nesse jogo que o Dembélé falhou um golo cantado mas depois para marcar contra o Barcelona já está cheio de vontade é o que é é o que é olha e o Leverkusen continua lá toda com uma vontade ninguém para ninguém para o Xavi Alonso ninguém para é isso é o Xavi Xavi Neta pronto olha está feito o nosso rescaldo é verdade classe operária trabalhadora leva isto em frente se não somos nós se não somos nós quem será portanto maltinha se viram até aqui eu mesmo não tenho visto até aqui mas depois não ouviram portanto só se viram até aqui é verdade este momento foi caótico obrigada aos resistentes exatamente parece que isto durou duas horas mas obrigada aos resistentes deixem um like comentem partilhem e olhem para a semana cá estaremos nós ou os outros dois porque nós vamos ser despedidos entretanto é isso Brás Miguel estão convidados a juntar-se a nós se quiserem juntem-se a nós ao nosso painel para fazermos o rescaldo da próxima semana é verdade e até lá tchau até lá tchau tchau